Ali você vê o corpo do Erundino Pereira Xavier Filho e o Taciso Pereira Xavier, o irmão dele, e vai conversar com a gente sobre essa situação que impacta quem está passando aqui pela BR-262, um corpo fora da Capela Velório. Por que, senhor Taciso? A prefeitura negou a nós também e falou que só entrega o Alvará para o Em Vida. Só ele sem autoridade de enterrar o corpo. Quando que o Erundino faleceu? Faleceu ontem, 5h30 da manhã. E no dia de ontem, como que vocês fizeram? Nós ficamos, eu chamei o bombeiro para declarar que ele estava morto, que eu não sei conhecer. Faleceu em casa? É, o bombeiro veio, falou que tinha acabado de falecer, aí eu pedi a eles para ligar para o plano, que eu não sabia nem o número, eles ligaram para o plano, que eu escolhi, que eu pago há muitos anos, então eu falei que eu queria que eles fizessem a preparação do corpo. Aí nós começamos a mandar para expôs o corpo no carro, quando foi oito e pouca da manhã nós fomos, ele me chamou para ir lá na Capela Nossa Senhora de Fátima, que é do Em Vida, para pedir a chave da Capela para nós velar o corpo. Ele falou que não daria, que ninguém tem direito de velar, de arrumar, a não ser eles. Falou que todo mundo que morrer dentro de Manhoaçu, só a Capela em Vida tem direito de velar e arrumar o corpo. Aí eu falei com ele, vão ver, chamar a polícia, ele pegou e falou, chama a polícia agora. Eu falei, então tudo bem, chama a polícia. Esperamos duas horas e meia e a polícia não apareceu. Aí liguei para o meu sobrinho, o Moisés, que é advogado, na mesma hora ele foi lá e eles mudaram a conversa. Mudaram a conversa e liberou para preparar o corpo. Ele pediu para ler o negócio lá, eu pedi a cópia, eles não deram. Aí liberou o corpo para ser arrumado. E depois daí? E depois daí, era para ser enterrado duas horas, eles não conseguiram a guia. Nós fomos lá na prefeitura, conversamos com a Cristina, a Cristina falou que não pode arrumar para nós, só pode arrumar pro Em Vida. Entendi, explicaram por que é isso? Falou que se ele arrumar para nós, a prefeitura ia ser processada. Certo. E aí diante disso a família fica nessa situação? E ontem, 8 horas da noite, estiveram lá em casa, começaram muita mentira comigo, eu acreditei, andei até assinando a autorização para eles irem lá e pegar o Alvará para enterrar ele. Aí falou que 7 horas e tudo direito, ele arrumava tudo. Só que aí ele falou que a família conversou com ele e autorizou. Só faltava eu, porque o único que resolve é eu. Aí eu falei, então vou, 10 horas da noite já, eu falei, vou ligar para o meu sobrinho. Ele falou, não, você não precisa ligar para ele, só você que resolve. Você me dá o Alvará que eu vou buscar o corpo. Faz um clube escrito autorizando nós buscarmos os corpos lá em Laginha. Só que eu falei, não, eu vou ligar para o meu sobrinho. Ele não liga não. Eu falei, vou ligar. Quando eu liguei para o meu sobrinho, ele falou, é mentira deles, eu não autorizei nada. E aí hoje vocês decidiram fazer o velório aqui, mas ainda não tem autorização para o sepulcro mesmo. Porque nós estamos esperando, fizemos ocorrência policial. Entendeu? Estamos aguardando a resposta que eles pediram a juíza lá de plantão. Ficou a dar resposta 8 horas e até agora a juíza não veio. E o que vocês esperam que se resolva disso? Olha, nós estamos esperando resolver. Se não resolver, 10 horas nós vamos abrir o túmulo e colocar. Vocês tem um túmulo da família aí? Mas o senhor está ciente também que se não houver essa autorização, a violação do túmulo. Aí eu não posso fazer nada. Eu não posso deixar julgado aqui o dia inteiro. Até quando? Eu também vou conversar com a dona Janete Xavier da Silva. Ela que é irmã do senhor Erundino. E claro, está muito chateada com a situação, né? Desde ontem, às 5 horas da manhã, eu fui notificada que ele havia falecido. E que viríamos para o velório, né? Eu moro em Tequiá, em Una Espírito Santo. E cheguei aqui numa batalha, né? Entre uma guerra que não é da gente. O Mais Saúde preparou o corpo do meu irmão. E ele estava pronto já, né? Para poder fazer o velório de duas horas, como a lei permite agora. E o Em Vida não quis liberar a guia do sepultamento. Hoje, já são quase 10 horas da manhã, a gente está aqui, ó. Você só quer fazer o velório na costa da Capela Municipal. Capela Municipal que não está podendo ser liberada para qualquer um, né? Diante dos fatos e principalmente da reclamação da família, nós procuramos a assessoria jurídica da Prefeitura de Manhoaçu. E eu vou conversar com o subprocurador do município, o advogado Carlos Carraro, para nos falar a respeito desse embrólio que chamou muita atenção hoje pela manhã, que envolve a discussão de uma funerária, de uma família, alegando a dificuldade de velar e de sepultar o seu ente querido. O senhor me dizia em off e até é importante a gente explicar para as pessoas que existe um contrato que rege toda essa situação, né? É verdade, Cláudio. Bom dia. Em o ano de 2014, a pedida inclusive do próprio Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o município foi obrigado a deflagrar um processo licitatório na modalidade de concorrência pública para outorgar concessão da prestação de serviço funerário. que o município pode, por lei, ou ele próprio prestar esse serviço ou fazer uma concessão para empresas que estejam no ramo. Então foi deflagrado esse processo em 2014. Em 2015, ele foi concluído com assinatura de três contratos que outorga, melhor dizendo, concessão a três empresas, correto? Essas três empresas vêm emprestando normalmente os serviços. E o que ocorreu nesse caso específico é que uma empresa que não detém a concessão pública dos serviços se avorou e começou a prestar o serviço de forma ilegal. É isso que ocorreu. Nada mais que isso. O município está notificando a empresa que ela não pode prestar esse tipo de serviço, porque esse serviço é exclusivo de três funerários que estão situados aqui no município, e é elas que podem prestar esse serviço conforme prevê o contrato de concessão. Foi citado o nome de uma empresa, de um assistencial aqui de Manhoaçu, muito conhecido na região, que aliás é o Plano em Vida. O Plano em Vida tem algum contrato nesse sentido? Ou nesse caso esse contrato é específico para funerários? Como é que funciona? Esse contrato é específico para prestação de serviços e exploração de serviços funerários. Não existe nenhum Plano em Vida contratado nesse processo. Até porque Plano Assistencial não é objeto de concessão. O que é objeto de concessão por parte do Poder Público do município de Manhoaçu é a prestação de serviços funerários. Não existe contrato celebrado entre o município e o grupo em vida. Os contratos assinados são com três pessoas jurídicas distintas e que são funerárias e prestam esses serviços para a população. O senhor dizia que nesse caso dessa empresa, que está como peça integrante de toda essa situação que a gente presenciou hoje, ela estaria numa condição irregular. Existe algum tipo de sanção, então, nesse sentido? Existe e o município vai tomar as providências, porque ela está prestando um serviço público sem autorização do município. Em meio a essas entrevistas que fizemos, o Plano Mais Saúde Card foi citado, inclusive, pelo subprocurador do município, o advogado Carlos Carraro, dizendo que estaria notificando a empresa a respeito disso. A gente está aqui para ouvir todos os lados e dando a oportunidade de todos os citados se manifestarem. Eu vou conversar com a Denise Ott, que é a gerente administrativa aqui do Plano Mais Saúde Card, e ela vai falar para a gente sobre o posicionamento da empresa. Bom, primeiro eu tenho que te perguntar o seguinte, foi citado ali que vocês não têm concessão para atuar dessa forma, no que tange aí todo esse processo de velar e sepultar, enfim, o indivíduo. Como que você se manifesta nesse sentido? De fato, a empresa não foi parte da licitação, ela não fez parte naquele período, até porque na época, em 2014, quando foi gerada essa licitação, não existia nem funerária ainda, né? A empresa não contava com parcerias funerárias. Tínhamos um prestador de serviço, que era um terceirizado, na época era uma funerária chamada Nova Vida, aqui de Manhã Sul, e posteriormente ele veio a vender a funerária para o Plano em Vida, então nós não participamos. Na época, eu até tive com o procurador, acho que é o subprocurador, na época era o senhor D'Angelo, e ele me informou que eu teria que ter participado da licitação, mas como que eu iria participar até sem documentação de alvará, essas coisas que teria sido negado. Enfim, foi um longo processo, fizemos uma representação junto ao Ministério Público, por quê? O que nós tentamos naquele momento? Nós não queríamos desfazer um processo de licitação, não era essa a nossa intenção. A nossa intenção era que o mercado realmente fosse aberto para novas funerárias, e isso a gente conseguiu constatar nos autos, em fase de inquérito junto com a promotoria, que existem três empresas que foram as concessionárias, que eram as três funerárias da região. Nós sabemos que as três empresas pertencem ao mesmo grupo econômico, que é o grupo do em vida. Inclusive, dias antes dessa licitação, o CNPJ, as alterações contratuais foram feitas em forma de transferir os nomes dessas pessoas, do CNPJ, passando para outras, justamente para entrar com esse pedido de licitação, a qual acreditamos ser uma licitação fraudulenta e a qual o Ministério Público já entrou com uma ação civil pública, que já está ocorrendo em segunda instância e estamos aguardando o resultado, que isso realmente, se estiver, será aprovado. Então, diante da sua pergunta, realmente nós não somos partes concessionárias deste serviço, não. Então, nesse caso específico que a gente tem abordado, a questão dessa família, por que então, já que vocês não são concessionários, foi criado todo esse embrólio e a família disse que vocês deram todo o suporte para eles, mas que depois foram barrados quando, no momento de velar e de sepultar, e me parece que tem a informação que vocês, inclusive, tentaram alugar o espaço e não conseguiram. O que acontece é o seguinte, nós somos um plano assistencial, assim como o nosso concorrente e como outros municípios também. Fomos acionados pela família, por volta de cinco e meia, seis horas da manhã, pedindo que a gente fizesse a remoção. Inclusive, quem nos acionou foi o próprio corpo de bombeiro do município, né? Foi ele junto com o senhor titular, o senhor Tarciso, que fez a comunicação do falecimento para a gente. O senhor Tarciso foi trazido até aqui, na minha sala. Eu expliquei para ele sobre a situação da concessão. O senhor Tarciso, existe sim uma concessão. Apesar da validade dela ter sido até fevereiro e até o presente momento eu não ter cópia deste documento, que comprove que houve uma prorrogação por mais cinco anos, até fevereiro ela estava válida e aqui dentro do município ocorre que existem três empresas plantonistas, cada dia uma que dá o plantão e os serviços funerários são feitos geralmente por ele. O que nós podemos prestar ao senhor e sua família é toda uma assistência. A parte burocrática, fazer o acompanhamento, levar a família no nosso veículo próprio, essa parte toda nós podemos ir tentar garantir que esse serviço não seja cobrado para o senhor, assim como já foi cobrado da minha família um tempo atrás. Então, que isso não seja cobrado da pessoa porque realmente a população não tem culpa e nem tem conhecimento desse problema administrativo. Para finalizar, foi falado que vocês vão sofrer sanções, que existe uma notificação. Como que você se manifesta em relação a isso? Na verdade, nós temos também alguns, já tivemos alguns problemas anteriores, tanto é que eu não sei nem porque que esse está repercutindo tanto, há menos dois meses atrás fizemos um serviço de um senhor do Engenho da Serra, a qual registrou um boletim de ocorrência, assim como mais uns três ou quatro que eu tenho, com o mesmo motivo de não querer fazer com aquela empresa e fizemos o velório ali, eles cederam a chave, participaram junto conosco ali daquele momento, de velar, sepultar, não teve problema nenhum. E neste caso específico houve tanta reviravolta, acredito eu até por conta de revolta da família, né? Então, assim, o que a gente pensa é que daqui para frente realmente, se vierem sanções estaremos preparados para também tomarmos as nossas providências, né? e fazermos nossa defesa.